Estrada Arrasta Elas Do Eduardo Andrade Estrada Arrasta Elas Do Eduardo Andrade Rio Verde, Mato Grosso do Sul Especial de Quarentena Eduardo Andrade Arrasta Elas Bora Piranhas Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Luzinha do Rabidão Passando o rei do Mandela Sei qual é tua intenção Módulos Taramps E alto-falante Striton Mais uma mega produção DJ Blebit Estrada Arrasta Elas Do Eduardo Andrade Eduardo Andrade Arrasta Elas Bora Piranhas